O sábado aqui no estúdio da Record TV Goiás foi animado. A festa do povo mais uma vez não teve aquela multidão que participa do BG nos bairros todo mês, mas foi igualmente especial. Com certeza todo mundo acompanhou de casa com a mesma empolgação de costume. 100 mil pessoas se inscreveram para participar dos sorteios. Um número que mostra o quanto o BG nos bairros movimenta Goiás. É um balanço geral dos bairros especial. O Loares Ferreira comandou o programa dos nossos estúdios. Foi a edição de número 110. Em tempos de quarentena, nos adaptamos. Com todo cuidado e segurança com os nossos profissionais, não poderíamos deixar de fazer essa festa tão aguardada por vocês todo mês. E os nossos parceiros vieram. Os representantes das empresas Irmão Soares, Faculdade Uni Araguaia e Supermercado Estático trouxeram grandes prêmios para o nosso público. Também teve música, claro. Os cantores Lucas e Diogo e Eder e Emerson tocaram moda boa para a gente. Aquele sertanejo de qualidade que a gente ama, sabe? Se fosse você não iria, não dá para esquecer. E quanto mais distante vai seu coração, vai me querer. Hoje namorados, amanhã bem cansados. Meu porto seguro é o seu abraço. Preparamos também reportagens e participações ao vivo especiais. Essa professora da Uni Araguaia falou sobre alimentos que podem nos ajudar a fortalecer a imunidade. Também teve dica para os papais que estão ensinando os filhos em casa como manter a concentração das crianças na hora da aula online. Primeiro, antes de tudo, nós precisamos manter a calma. É importante isso. Precisamos também entender que os pais não são professores. Os pais estão aí na condição de apoio dessas crianças. Então, sobretudo, manter a calma. Tentar apoiar essas crianças na medida do possível. E também compreender que essas crianças falam, que essas crianças se expressam. Às vezes, não tanto pela fala, mas pelo corpo, pelos sentimentos. Então, escutar mais essas crianças, ouvir o que elas têm a dizer sobre esse momento também. A repórter Ariane Cândido participou ao vivo do Parque Vaca Brava e com um professor de educação física, falou sobre formas de treinar com acompanhamento nesse período de pandemia. Tão importante quanto ter um estilo de vida ativo, mesmo nesse tempo de pandemia, é justamente ter a orientação correta. E para isso, nós temos os profissionais de educação física que podem passar esse tipo de orientação. Os professores que estavam atuando em academias, a maioria deles trabalham em assistência remota, com consultorias, através de orientações por telefone, pelas redes sociais. Na hora do sorteio, coração a mil. Quem será que levou, hein? O presentão da construção da Irmão Soares foi para o Davi Ferreira da Silva. O ganhador é Davi Ferreira da Silva. Davi Ferreira da Silva já está aí na tela para vocês. É o vencedor, vai levar o presentão da construção. O sortudo vai poder escolher como mexer na casa. É aquela reforminha, a construção de algum anexo mais que eles gostam de fazer. Uma cozinha. Uma área, né? Uma área. Reformar os banheiros. Tem a bela cozinha que a mulher sempre escolhe. E o Oloares já bateu um papo com ele. Meu amigo Davi, boa tarde para você. Oi, Jorário. Tudo bem com você, amigo? Tudo bem. Davi, você faz o que da vida? Qual a sua profissão? Eu trabalho com dióxido de carbono. Eu sou filiário de produção. Agora, estava precisando fazer uma reforma, construir alguma coisa aí ou não? Estava sim, mas estou com menino novo agora. É um bom momento de construir minha casa. E um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático. Quem levou foi a Maria Cátula de Moraes. Maria Cátula de Moraes, número 20.491, vai levar um ano de compras grátis. E a Maria ficou felizona, viu? Está na linha comigo. Maria Cátula está na linha. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Luário. Tudo bem com você? Tudo bem, eu sei. Beleza. Amiga, um ano de compras grátis. Vai ajudar bastante ou como é que é? Nossa, e como... Esse um ano de supermercado Estático com certeza faz a diferença na vida da família que é a premiada. A Rosineide de Oliveira Souza ganhou da Uni Araguaia um curso integral de graduação à distância. Nós estamos entrando em uma nova era onde o ensino à distância, ele começa a ganhar força e visibilidade perante a sociedade. E nós, da Uni Araguaia, temos uma equipe preparada, uma equipe consolidada, com tradição no ensino à distância para atender a população. Rosineide, boa tarde, boa tarde para você. Boa tarde, Luário. Tudo bem? Você mora onde, amiga? Vila Mauá. Vila Mauá. Você tem o sonho de fazer uma faculdade, ou tem um filho, uma filha, um parente mais próximo, que tem o sonho de fazer um curso superior? Olha, na verdade, eu adiei esse sonho por muitos anos, porque eu fui mãe e me dediquei exatamente ao filho, né? É uma coisa que eu amo demais, eu ser mãe, então eu adiei por muito tempo. Agora, meu cartolinho já está com oito anos, eu acredito que seja realmente um presente de Deus, porque eu amo estudar e eu sempre sonhei em fazer psicologia. A Tectron, claro, mais uma vez, também esteve com a gente no Balanço Geral nos bairros, olha só. E atenção, agora quero falar aqui do Grupo Tectron, para você que está acompanhando o Balanço Geral nesse sabadão, né? Com 29 anos de mercado, o Grupo Tectron mostra, mais uma vez, ser a escolha certa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, potaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com Tectron terceirização. Quando pensamos em proteção de nossa família e de nosso patrimônio, aliada à descrição e profissionalismo, é com Tectron segurança privada. Agora, já a segurança eletrônica, câmeras, alarmes, biometria com produtos de qualidade e mão de obra capacitada, é com Tectron eletrônica. E produtos de limpeza, de qualidade, preço justo, é que se preocupa, né, com o meio ambiente, é com Tectron indústria química. Aliás, o álcool gel, né, muito bacana, que já vem como rifador, é super bacana. O Grupo Tectron é um grupo completo para atender todas as necessidades de sua residência ou de sua empresa também. Com a ajuda dos nossos parceiros, fizemos nossa parte e levamos mais uma vez alegria e conforto àqueles que agora precisam ainda mais de nós. E logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder ficar juntinho de novo, diretamente de algum lugar do nosso estado. Então fica ligado, hein, mês que vem tem mais Balanço Geral nos bairros e é claro, você não vai ficar de fora, né? Sucesso Balanço Geral nos bairros, que foi no último sábado. E olha, gente, uma das maiores empresas de laticínios do país se juntou à Corrente Solidária e está levando alimentos a quem precisa. Nesta semana, a cidade de Piracanjuba recebeu doações de cestas. Vamos acompanhar na reportagem agora. Nada melhor que um café da manhã bem reforçado para esquentar o frio dos últimos dias e dar aquela energia para um dia que promete ser cheio de trabalho. Leite com chocolate, bom demais. Se eu não comer um café reforçado, eu não aguento trabalho direito. E o Mário precisa de mais energia do que nunca. Ele faz parte de uma cooperativa de catadores em Goiânia. Desde que a pandemia começou, só 17 dos 38 trabalhadores estão na ativa. Quem ficou está trabalhando dobrado, já que o lucro é dividido entre aqueles que estão aqui e os que tiveram de ser afastados por fazerem parte do grupo de risco. A doação de leite ajuda a alimentar também os que ficam em casa. Elas dependem do leite para tomar um remédio. São pessoas mais idosas, são pessoas que têm algum tipo de doença ou têm um filho doente e que precisam do leite. Então o leite é fundamental para essas pessoas, principalmente quem está afastado. A cooperativa é só uma das entidades que receberam doações da Apiracanjuba, empresa de laticínios que tem sete fábricas no Brasil e capacidade para processar 6 milhões de litros de leite por dia. Em Goiás, já foram doados 50 mil litros de leite para diversas entidades. Desde o início do anúncio da pandemia, a Apiracanjuba assumiu o compromisso de continuar levando alimentos para as famílias e, ao mesmo tempo, fez questão de ajudar aquelas que mais necessitam. Nas lives dos artistas, a empresa também contribui. Apiracanjuba acaba de doar 2 mil litros de leite. 3 mil litros de leite. São 3 mil litros de leite da Apiracanjuba. A empresa também contribui com as comunidades onde mantém operações. Nós estamos em Bela Vista de Goiás, onde fica uma das fábricas. Todos os meses são doadas, em parceria com a Prefeitura, cerca de 600 cestas básicas para famílias carentes. Nós viemos acompanhar uma das entregas. Os alimentos são recebidos pela Secretaria de Ação Social, que viu a demanda na cidade aumentar muito depois da pandemia. Antigamente, a demanda era mais ou menos 138 famílias. Hoje, o atendimento está na base de 1.500 famílias. Uma das cestas veio para a família da Marta e do Adroaldo. Ele é pedreiro e está desempregado. Ela cuida dos três filhos pequenos. Por isso, a ajuda veio em muita boa hora. Dá para uns 15 dias, 20, né? Obrigado. Eu agradeço a vocês muito, muito mesmo, de coração. A Piracanjuba cumpre o seu papel social. E mais do que isso, se solidariza com brasileiros no momento em que acreditamos que juntos somos mais fortes e vamos superar esse desafio.